Olá, bom dia! Eu vou fazer um vídeo acerca de uma coisa que hoje vi nas notícias É assim, nós pagamos 100 euros por ano de imposto para o cão O cão, como normal, tem um chip E uma coisa que há aqui diferente é que eles a cada 500 metros, 600 metros Têm uns caixotes de lixo que têm estes sacos E, claro, que os sacos estão sempre lá, aquilo está sempre limpo E nós somos obrigados a apanhar o que o cão faz e a meter nos sacos E é verdade que custa 100 francos Mas, se repararem, onde eu estou, no meio do nada Há aqui um sítio para pôr o lixo para os cães Portanto, há praticamente em todo o lado Ou seja, é daquelas coisas, o moço paga, mas tem o serviço Se não tiver cão, não paga Portanto, não é que seja nos impostos das pessoas É, simplesmente, a pessoa que tem Precisa de um serviço, quer ter os saquinhos E tem Outra coisa que vou falar é do tempo Nós tivemos quase 20 dias de sol Ontem, por exemplo, tiveram 32 Hoje, felizmente, está um bocadinho mais calmo Hoje só estão 22, o quê? Durante a noite choveu, agora está fresquinho E o que é que dá para fazer quando está a mais de seguir um bocadinho? Pega-se nos filhos e anda a bicicleta Hoje é a primeira vez que vou ver a minha mulher e os meus filhos Andar a bicicleta juntos Porque normalmente sou eu que canto com eles E desta vez São Eles a andar a bicicleta E eu estou muito orgulhoso porque A última vez E o cãozinho, claro que vai atrás todo contente Como podem ver, uma paz Não há barulho Não há nada É só nós, a natureza e as bicicletas E porquê que eu estou orgulhoso? Porque a minha mulher abariou Ela decidiu que não queria mais a bicicleta E quer uma elétrica Porque não só dá para depois curtir um bocadinho Mas ela também quer ir trabalhar na bicicleta Nos dias Nos dias em que isto tiver bom tempo Porque no outono há sempre muitos bons dias Posso fazer uma entrevista à menina Que tal a caixa das condições para andar de bicicleta? Meio Meio? Tenho moscas Moscas? Muitas Quantas comeu? Vinte Vinte moscas? Não está mal Pronto, hoje vamos poupar um almoço Que já não é preciso comer Depois de vinte moscas Amanhã vamos buscar outra vez Ok, muito obrigado pela entrevista Agora vem mais duas pessoas Extremamente rápido Extremamente rápido Nem tenho tempo de entrevistar Porque são tão rápidas Que olhem-me só para isto Olha, e já vai o cão da polícia atrás Não se brinca E como eu amanhã Vou começar um trabalho novo Portanto, eu durante as férias estive a trabalhar como chofer de turistas Grandes carros Gorjas muito boas Mas É uma coisa das férias É tipo trabalhar num bar Nas férias Dá muito dinheiro Muitos clientes Mas uma pessoa sabe que depois desse tempo E eu já estava à espera disso Já tinha mais ou menos os contactos feitos E amanhã começa um trabalho Com umas condições espetaculares Da pensão de reforma Do segundo pilar É muito melhor que nos outros sítios Quando se fala da marmita para comer E eles têm uma cantina espetacular Eu vou filmar isso Mas primeiro vou pedir autorização Para ver se posso fazer isso ou não E vou O próximo vídeo Acho que o próximo vídeo vai ser acerca do segundo pilar Da reforma Das condições que as empresas dão Quanto é que uma pessoa ganha de férias Coisas que acho que as pessoas que vêm para cá trabalhar Gostariam de saber E por isso Eu agora vou continuar o meu passeio A família está ali à espera De mim E depois Para a semana No domingo Lá Publicarei o vídeo Acerca reformas Segundo pilar Quanto é que se paga de impostos Como é que se come durante o trabalho Horários Este meu trabalho É 100% Mas vai ser só 4 dias de semana O que é altamente São dias longos Mas dias longos Neste ramo é normal Por isso Deixo-vos aqui Com a minha família Somos 4 mais um cãozinho E tudo bom Bom domingo E abraços